Nós temos duas almas contraditórias, uma alma divina e uma alma animal. Alma animal é o nosso ego, certo? Alma animal, ela não é má, ela simplesmente é egoísta, porque ela tem instinto de sobrevivência, já que ela é fatal, já que ela é mortal. Ela precisa ficar o tempo inteiro insegura, se defendendo, então ela fica bravinha quando irritam ela, ela fica com fome, ela fica com inveja, ela fica muitas vezes vaidosa e tudo isso vem da sua insegurança. Depois a gente tem uma alma infinita, que é a nossa alma divina, que essa vai existir para sempre. E naturalmente ela não é egoísta. Por que ela não é egoísta? Porque a partir do momento que ela não precisa lutar pela sua sobrevivência, a vontade dela é justo o contrário, é compartilhar, é transbordar e é perceber que quanto mais ela ajuda, que mais ela transmite, mais ela existe. Então, são dois lados da nossa personalidade. Tem um lado que sente que quanto mais ele se defende, quanto mais ele não compartilha, quanto mais ele defende o seu espaço, ele existe mais. Talvez a tendência mais narcisista do mundo de hoje, que nós vemos que as pessoas sentem independência através de se acharem autossuficientes. Depois existe uma outra personalidade dentro de nós. As duas são reais, que ela entende justo o contrário. Que quanto mais ela compartilha, mais ela está conectada com o todo e mais ela existe. Então, através dessa interdependência, ela tem mais existência. O que é o nosso planeta? O que é o nosso planeta? Abertura